Quem vai pra final? O Flamengo, que já tá aí fazendo o aquecimento no gramado, ou o Corinthians? Ah, bola rola! Jadson bate muito bem na bola, lá vem cruzamento, bola chegando, parada, uma desviada nela o Douglas, já vinha chegando na segunda trave. Cruzamento, bola na boca do gol, sobe o Henrique Dourado, com o Henrique, Léo Duarte. Acabou sendo atingido ali pelo Douglas, que imediatamente percebeu, né, que tinha acertado o companheiro, e demonstrou preocupação até num ato de reflexo. Everton Ribeiro encostou, Trauco é bom no passe, tocou pro Everton Ribeiro, cruzamento, desvio, e a bola passa muito perto. Lá vem escanteio, Pará, mandou no meio da área, subiu o Henrique, Cuejar mandou de primeira. Volta bem pro Fagner, olha o Corinthians! Fagner movimenta no meio com o Jadson, o Corinthians vem, olha o lançamento, o Danilo Avelar bateu, toca a música, é bom do timão! GOOOOOOOL! Danilo Avelar! Willian Arão, tocando na frente, que bela bola, pro Pará, cruzamento, desvio! De graça, será que vai tocar a música? Lá vem o Trauco, cruzamento na área, Revercácio! Pegou o monstro corintiano! Ataque com o Paquetá, devolveu pro Everton, boa chegada, dourado na cara do gol, bateu, toca a música! Não toca não! Diego levando lá pro fundo, cortou, cruzou, do outro lado, Everton Ribeiro de cabeça! A abertura do Diego, Trauco, trata a bola com carinho, faz o cruzamento, o Arão, subiu o Henrique! Mengão a nação, aí o Jadson, bola no meio da área, o toque! Chegou, batendo firme na bola, o Danilo Avelar... Trauco e Diego na bola, lá vem o Diego, bateu direto! A bola passou perto demais! Ela fez uma curva cheia de veneno! Bate, movimentação ali dentro da área, olha a bola cruzada, desvio, tira bem! Ele vira, ele abre, pro Paquetá, finaliza! Cássio espalma o monstro goleiro corintiano! E na sequência, falta... Saída errada do Flamengo, Gabriel, Romero, cruzamento, Diego, Alves, garante, fica... Torna, Vitinho, Paquetá, voltou, Vitinho, pode bater, chutou, Cássio! Pra área, Danilo Avelar cruzando, Diego, Alves espalma, sobrou pro Gabriel, na entrada da área... Boa melhor, rolou no meio pro Jadson, sobrou na entrada da área... Pedrinho bate, toca a música, é gol do Timão! Gol! Isso é que é estrela! E vem o Corinthians, bola com o Jadson, cruzamento na área, cabeçada... Henrique, quase fez o gol! Inacreditável, vale a pena ver...